Ai, não. O guardião foi libertado porque eles pegaram as pedras. Enricrível barreira. Isso! É! Vamos lá, Kiko. Você consegue. Andou bem, Kiko. Espada a brilhar! Eita, lasqueira. Você viu aquela calda enorme de fogo? Vi. Quem sabe o dano que ela vai causar. Caramba, como é que eu vou proteger a ilha se o guardião foi para aquele lado e as pedras foram para aquele lado? O guardião só quer as pedras de volta. Que tal se o Kiko, Tomás e eu atrasarmos o guardião enquanto você vai atrás das pedras? Boa ideia, Loreloi. Boa sorte. Tomem cuidado. Tem que ter um jeito de atravessar isso. Eles estão escapando. Vamos lá. Eu sinto muito. Me desculpa, Ilha Encanto. Que incrível! Capitão Calaveira! Santiago, mil capitão. Eu não acredito nisso. Você é de verdade? Hum... Deixa eu ver. Eu acho que isso foi bem real. Você não achou? Com certeza foi. Capitão Calaveira, eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu sempre quis ser um grande pirata protetor que nem você. Mas eu deixei a Bonnie Bones, a Escarlata e o Henrique levarem as pedras do poder. Eu falei na missão de proteger elas. Deixa de ser bobo, Santi. Você não falhou, não. Você só não conseguiu ainda. Mas sabe, tem uma coisa que eu gosto de dizer. Bons piratas... Nunca desistem! Você também fala isso. Está vendo? Nós somos parecidos demais. Bom, meu capitão. Vamos salvar aquelas pedras? Minha bússola! Valeu! Foram para aquele lado. Mas como a gente vai conseguir conçar eles? Eu tenho um truquezinho na minha manga. Ou melhor dizendo, no meu cinto. Que incrível! Vamos a bordo, companheiro! Piratas avante! Será que esse monte de madeira não consegue ir mais rápido? Eu estou começando a achar que eu devia ter te deixado para trás. É por isso que a Escarlata trabalha sozinha. Muito ego. Alguém me diga o que é aquilo? Vamos à aventura! Capitã! Capitã! Tem dois piratas protetores atrás de nós! Nem mesmo 100 piratas protetores podem deter a Escarlata e seu novo brinquedo, a Pedra da Água! Estrada Força! Uma já foi. Só faltam duas. Precisamos de mais velocidade. Que maravilha de ideia, Santi. Vamos ver o que essa Pedra da Terra pode fazer. Cuidado! Excelente manobra, Santiago. A sua também, Capitão. Pelas águas do porão! Oi, Henrique! Cuidado! Chavinha! Eu salvo você! Minha Pedra do Poder! Minha Pedra do Poder! Ahá! Meus braços de extensão têm uma força impressionante! Capitão Calaveira! Ele está fugindo! Me desculpe, Santi. Eu não posso ir mais longe do que isso. Eu faço parte da magia da ilha. Eu não posso sair das cavernas. Você vai ter que ir sozinho. Mas eu não posso fazer isso sozinho. É claro que você pode, Santiago. Tem que acreditar em você. Assim como a ilha acredita em você. Nunca se esqueça que ela escolheu você porque você é forte. É corajoso e puro de coração. Um pirata protetor como eu. Na verdade, pelo que eu percebi, você é melhor do que eu. E tem mais. Se você precisar, a ilha vai poder sempre te ajudar. Agora vai pegar ele. Vai, meu capitão. Vamos à aventura! Henrique venceu de novo. Não tão rápido, Henrique. A Ilha Encanto precisa da pedra. Ah! Você quer a Pedra do Vento? Ótimo! Dá aqui! Ai! Ai, não! Como é que eu vou derrotar esse tornado? Oh! Mangas! É isso aí! Obrigado, Ilha Encanto. como é que é? Obrigado! Eu vou levar isso aqui. Fora daqui, insetos! Vareloia! Tomás! Eu tô tão cansado que eu tô ouvindo vozes. Não, não está. Olha! Vamos à aventura! Aqui, peguem! O guardião só quer as pedras de volta. Então é isso que nós vamos dar pra ele. Você quer que a gente chegue perto o suficiente pra devolver isso pra aqueles dentes? Quer dizer, pra aquele lagarto? Confia em mim. Ele só tá tentando me proteger, assim como nós. Quando contar três, vamos dizer, por favor, pegue as pedras do poder. Por favor, pegue as pedras do poder. Um, dois, três! Por favor, pegue as pedras do poder! Ah, ele é tão fofo! Pessoal, acho que eu tô vendo coisas. Pensei ter visto o Capitão Calaveira, mas isso é impossível, não é? Eu tenho uma história pra vocês, amigos. Mais uma aventura pirata incrível. Mandaram bem, companheiros. Piratas da Munchi! Tchau! Tchau! Tchau!